Pessoal, ontem o ex-presidiário foi sabatinado lá no Jornal Nacional pelo William Bonner e a Renata Vasconcelos e eu vou falar sobre alguns pontos, algumas mentiras que o Cachaceiro contou lá no Jornal Nacional. Eu não vou nem adentrar muito em relação à postura que os jornalistas tomaram ali, porque a diferença, quem assistiu a entrevista com o presidente Bolsonaro e quem assistiu o que eles fizeram ontem, eu não assisti ontem, eu deixei para assistir hoje para não dar audiência para a Globo, mas enfim, quem viu as duas entrevistas percebeu muito bem a mudança de postura dos jornalistas, eles foram agressivos, não deixavam o presidente falar, interrompiam o presidente toda hora, com o Cachaceiro eles fizeram o contrário. Ele é que interrompia às vezes os jornalistas. Em momento algum, William Bonner e Renata Vasconcelos interromperam o ex-presidiário. Mas enfim, eu quero falar sobre alguns pontos, começando aqui pela Operação Lava Jato. Segundo o Lula, a Operação Lava Jato causou um desemprego de 4 milhões e 400 mil vagas. Causou um desemprego e deu um prejuízo de não sei quantos bilhões. Olha, para o Lula, combater a corrupção é ruim. Combater a corrupção causa desemprego e gera prejuízo. Interessante é que agora com o governo Bolsonaro, não sei se coincidentemente ou não, as estatais começaram a dar lucro. Ao invés de prejuízos bilionários que davam durante os governos do PT, as estatais começaram a dar lucro aos bilionários. Será que é porque o presidente Bolsonaro está roubando e não está sendo investigado? Porque, segundo o ex-presidiário, isso só aconteceu porque foi investigado. E no governo do presidente Bolsonaro não há investigação. Existe a corrupção, mas não é investigada. Mas é muito interessante que as estatais agora passem a dar lucros bilionários. Mesmo então o Lula dizendo que está tendo corrupção no governo Bolsonaro. Outro ponto que eu quero falar aqui é sobre como ele tratou o agronegócio. Ele chamou o pessoal do agronegócio de fascistas. Chamou o pessoal do agronegócio de fascistas. Veio dizer lá que o MST é bonzinho, que os empresários do agronegócio são fascistas. O MST é um grande produtor de arroz orgânico. Você já comprou algum arroz orgânico? Você já encontrou em algum mercado arroz orgânico produzido pelo MST? E se você encontrou, qual é o preço desse arroz orgânico? Vocês acham mesmo que essa agricultura familiar que o ex-presidiário defende... Lógico que nós temos que ter agricultura familiar, mas nós temos que incentivar muito mais ainda o agronegócio. Porque é o agronegócio que alimenta o mundo inteiro. Agora, vocês acham que substituir o agronegócio por uma agricultura familiar, isso vai suprir as necessidades de alimento no mundo inteiro? O que é que você acha? Ou acha que vai faltar alimentos? É lógico que vai faltar alimentos e as pessoas vão morrer de fome. Mas a ideia desse pessoal da esquerda, a ideia do Lula, desse pessoal da esquerda, é combater o agronegócio e colocar o MST no lugar para, segundo ele, fazer a agricultura familiar. E produzir um alimento mais saudável, sem agrotóxico, como ele diz. Eu vim da roça e eu sei o que é você produzir em pequena escala, como nós tínhamos ali uma produção em pequena escala. Às vezes a gente tinha que usar o defensivo agrícola porque você não dá conta, você não vence a infestação de insetos. Agora, imagina você, aquele produtor que planta milhares de hectares. Você acha que tem condições de você colher alguma coisa sem usar os defensivos agrícolas, mas, segundo ele, tem que combater o uso dos agrotóxicos. Ele disse também que os sem terra, o MST, nunca invadiram terras produtivas. É uma outra grande mentira do ex-presidiário, né? Quantas vezes nós vimos reportagens, fora aquelas que não saíram na mídia, né, de invasões. Eu mesmo era policial rodoviário, na época que o MST fazia aquelas invasões. Aqui na minha região tinha várias e várias invasões e isso não era noticiado a nível nacional. Mas nós já vimos a nível nacional eles destruindo plantações de laranja, eles matando gado, queimando tratores em fazendas. Quem nunca viu isso eram fazendas improdutivas. Eram terras improdutivas, como disse o Lula lá no Jornal Nacional. Um outro absurdo também foi o Lula comparar o mensalão com o orçamento secreto. No caso, as emendas de relator, né? Porque as emendas de relator, elas foram aprovadas no Congresso Nacional. O RP9 foi aprovada no Congresso Nacional, onde parte do orçamento seria então gerido pelo Congresso e não pelo Presidente da República. O presidente vetou, a princípio o presidente vetou, e depois eles derrubaram o veto do presidente. O Congresso derrubou o veto do presidente e, pasmem vocês, o voto que desempatou lá no Senado, estava empatada a votação e o voto que desempatou para derrubar o veto do presidente foi de um petista, o Rogério Carvalho, que é senador, se não me engano, pelo Estado do Sergipe. Eles que derrubaram o veto do presidente e aprovaram então o tal orçamento secreto e, com o desempate, um voto de um senador petista. Mas aí o Lula vem dizer que o orçamento secreto, que eles denominaram, né? A esquerda é mestre em fazer isso, em mudar a história, né? Em mudar a história. A coisa está acontecendo agora e eles já estão mudando a história. Imagina o que eles já fizeram com a história contada há alguns anos atrás. E aí eles já tentam colocar no colo do presidente. A culpa é do presidente. E é uma corrupção, inclusive, maior do que o mensalão, segundo o Lula. Uma corrupção que foi aprovada pelo Congresso Nacional e quem gere os recursos são os parlamentares. Para você ver onde que vai a capacidade de mentir desse pessoal da esquerda. E, por último, quero falar aqui sobre o que ele disse sobre as ditaduras, os seus amigos ditadores. Eu acho que o Bonner e a Renata, como eles estavam ali como amiguinhos, como compadres do ex-presidiário, que é o candidato do sistema, né? Eles não quiseram apertar ele. Mas se tivessem apertado mais, né? Para ele falar sobre o presidente da Nicarágua, o que está acontecendo na Venezuela. Aí o que ele fala quando você fala sobre as ditaduras? Quando ele é perguntado sobre as ditaduras, ele fala que tem que deixar. Você não pode interferir porque tem que ter a autodeterminação dos povos. Ou seja, cada país que cuide dos seus problemas. Você não pode interferir. Ou seja, se a Venezuela montou lá uma ditadura, deixe os venezuelanos se explicarem lá. Eles que se virem. Se Cuba tem uma ditadura, deixe que Cuba se vire. O problema é que, na mesma hora que esse pessoal da esquerda fala isso, que tem que ter autodeterminação, eles ficam acusando principalmente os Estados Unidos de fazer boicote a economia desses países, como Cuba, Venezuela, por exemplo. Dias atrás eu ouvi um idiota, um petista idiota, dizendo que a culpa da Venezuela está destruída e a culpa dos Estados Unidos. Mas não tem que ter a autodeterminação dos povos? Cada um não cuida dos seus problemas? Por que os Estados Unidos estão indo lá destruir a Venezuela? É o imperialismo Yankee. Eles vivem criticando, mas aí quando os Estados Unidos falam bom, eu não vou negociar com vocês porque vocês são a ditadura. Aí aquele país vai abancar a outra, a culpa é dos Estados Unidos, do imperialismo Yankee. E aí, ao mesmo tempo também, o Lula vive defendendo a criação de um governo global. Um governo global, um governo que mande no mundo inteiro. Mas e aí, para onde que vai a autodeterminação dos povos? Se nós tivermos aí um governo que vem aqui mandar, um governo de fora mandar aqui dentro, onde que vai a nossa autodeterminação? Então, para você ver, é só alguns exemplos, é só alguns exemplos do que foi falado ali e do que essa gente pensa. Então, ele fez várias mentiras ali, inclusive aquela agência de checagem, que são de esquerda, esses checadores todos são de esquerda, inclusive o Aos Fatos acabou fazendo checagem ali, mostrando que várias declarações do ex-presidiário eram falsas. Se nem o pessoal da esquerda está conseguindo esconder que ele mentiu, imagina o que ele deve ter mentido de verdade, né? Porque tudo que ele fala é mentira. E o pior é que, dias atrás, eu estava vendo ele falando, ouvi um vídeo dele falando que o presidente Bolsonaro conta sete mentiras todo dia. o Lula falando isso, né? E aí, uma coisa também que chamou a atenção é o Bonner perguntar para ele o que ele vai fazer para combater a corrupção. É como perguntar para a Raposa, como que você vai fazer para cuidar do galinheiro, né? Ou como perguntar para o Fernandinho Iberamar, qual a campanha, o que você vai fazer, uma campanha no combate ao uso de entorpecentes e tráfico de drogas, né? É a mesma coisa, perguntar para o Lula o que ele vai fazer para combater a corrupção. Mas, enfim, meus amigos, chega a ser engraçado o que foi feito ontem ali, né? Uma passada de pano, eles estão tentando ajudar o ex-presidiário de todo jeito. Mas não vai ter jeito. Em 2023, nós vamos ver de novo a posse, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai tomar posse lá no dia 1º de janeiro de 2023. 2 de outubro, vai ser 22, dois patinhos na lagoa. Dia 7 de setembro, apesar de estarem aí perseguindo todo mundo, né? Perseguindo as pessoas de direito, tentando criminalizar a comemoração do 7 de setembro, porque é uma comemoração patriota, né? Uma comemoração, uma data que sempre esteve no calendário nacional, a gente comemorar a nossa independência. E eles estão tentando criminalizar o 7 de setembro. Mas nós vamos, sim, para as ruas. Nós vamos em massa para as ruas. Quanto mais tentarem nos calar, e quanto mais tentarem nos perseguir, mais nós vamos. E de forma pacífica, como sempre fizemos. Bom, então, era isso. Peço a vocês que observem aí. Se não estiver inscrito, clique aí no botão inscrever-se. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho